Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo, desta vez é um projeto com garrafa de vidro de cerveja, garrafa vazia de cerveja, o primeiro passo, o primeiro passo vamos passar um algodão com acetona em toda garrafa, passar bem, limpar bem, depois em seguida vamos vir com a tinta, essa tinta não precisa usar primer, eu não uso primer porque essa tinta é uma tinta com dois componentes, vamos precisar também do pincel, esse pincel e vamos pintar toda a superfície da garrafa, vamos pintar ela toda, como eu faço sempre nos vídeos, não só uma vez, mas várias vezes é preciso quando seca retornar a pintura até ficar totalmente coberto, até aqui é só uma demonstração estou demonstrando como faz, aqui no caso eu pinto também a parte de baixo, eu gosto de fazer ela toda coberta e fica assim, no caso você vai ter que fazer esse processo quatro vezes, quatro a cinco vezes para que ela fique nesse ponto aqui né, que foi que esse aqui já está pintada e já está seca, já está seca, agora eu vou retirar essa e vou deixar essa, bem temos essa garrafa já pintada e seca, vamos precisar da cola branca, cola branca, esse aqui eu retirei de uma revista, eu retirei de uma revista, estou reaproveitando né, vou passar, vou passar cola branca na superfície, na garrafa né, olha bem que ela tem uma divisão e centralizar o meio, então vai ser aqui, vou passar a cola branca, cola branca e vou colar esse desenho, esse desenho foi o que eu encontrei, mas vocês podem fazer com qualquer desenho que você estiver em casa né, isso aqui foi o que eu tinha no momento, aqui você vai passar bem a mão para que ela cole né, fique bem coladinha, vamos reaproveitar, tudo que tiver se aproveita, tem que passar mais cola e pode passar também um pouquinho por cima né, para fixar melhor, pronto, ficou assim, agora gente, vamos precisar, agora gente, vamos precisar, bem colado agora, agora vamos precisar, vamos precisar da cola, da tinta, uma tinta rosa, uma tinta rosa, eu tenho aqui a tinta rosa, vamos precisar daquela esponjinha né, aquela esponjinha que eu sempre tenho, faço né, aproveitando também, as buchinhas de prato né, não jogo fora, e vamos molhar, vamos molhar, vamos passar essa bucha, bater né, bater essa buchinha ao redor, todinho da garrafa, assim, fazendo, fazendo, fazendo essas, essas batidinhas, toda, assim, bastante batidinha, é uma corzinha rosa, bem clarinha, vai ficar assim, e também na parte de trás, deixa eu molhar mais uma vez, aqui, um pouco, tirar o excesso, e continua né, continua as batidinhas, assim, não é pra, assim, fazer bem fechado não, é assim, um pouco distante um do outro, assim, mais ou menos assim, aqui também, precisa um pouco de paciência, se caso, vocês bater e ficar muito escuro, ou muito cheio, ou muito cheio, vocês podem bater um pouco, com a tinta branca, também, que pode, assim, vocês vejam que não tá tudo, tem que bater bastante, assim, por toda parte da garrafa, assim, também, assim, também, aqui é a parte que fica mais escura, essa parte aqui, assim, fica mais assim, sempre batendo, sempre batendo, na boca da garrafa, também, sempre batendo, assim, pronto, agora, no caso, no caso, vamos vir, com, com essa, essa, esse pó, esse pó, né, um pó brilhoso, eu vou botar pó branco, um pó branco, aqui, você vai passar um pouco, de cola, você vai passar um pouco, de cola, aqui, ó, né, ao redor, isso era para enxugar, mas não dá tempo, enxugar, você vai passar, em toda, toda a parte, que tá esse rosa, né, o rosa nosso fechado, você vai, vai colocar essa, passar o pincel, passa o pincel, batendo assim, ok, vamos vir, um pouco, né, botar um pouco, deixa eu ver, assim, ó, ó, uma batidinha, tá vendo, fica brilhoso, fica brilhoso, em toda a parte, tem que ficar com esse brilho, como é Natal, né, agora tá cheio, se aproximando já, vocês podem fazer no Natal, e dar de presente, com certeza, as pessoas vão adorar, assim, assim, ficou brilho, não sei se dá pra ver bem, o brilho, pronto, agora, já está, já está com brilho, né, vocês estão vendo, que tá com brilho, agora, vou secar, depois eu volto, bem, a garrafa, já está, um pouco, enxuta, podemos, continuar, né, vamos precisar, vamos precisar, de pedaços, de, de, bico, né, de renda, esse aqui, é um pedaço, eu vou colocar, né, vou, vou fazer, a colagem, vou colar ela, aqui, passar um pouco de cola, e, vou colocar, aqui, né, assim, e, vamos, continuando, o processo, da colagem, passo um pouco, de cola, e, vai, rodeando, assim, né, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, seguindo, né, até porque, ainda está, um pouco, molhado, e, aqui, aqui, finaliza, aqui, finaliza, colagem, eu faço, o que, eu corto, um pedaço, tá vendo, cortei, agora, vamos, vim, com, outra, parte, de colagem, tem que ficar, coladinho, pronto, agora, vamos, vim, com, outra, parte, eu tenho, gente, eu tenho, aqui, essa fita, eu achei, ela bonitinha, eu vou colocar, ela também, agora, começa, aqui, onde, foi feito, o início, da outra colagem, né, essa fitinha, aqui, é linda, tá vendo, bem, mimosa, eu vou botar, aqui, e, aqui, segue, a colagem, né, seguindo, para ficar no nível, passar a mão, para fixar, mais uma vez, colagem, aqui, seguindo o risco, e, aqui, finaliza, né, aqui, vamos colar, finalizar, colar, finalizar, aqui, pronto, aqui, finalizou, aqui, a gente, corta, a gente, cortou, aqui, e, vamos, para mais uma, né, para mais uma, agora, vai ser, essa aqui, esse estilo, aqui, eu acho, também, muito bonito, vamos, colar, ela, do mesmo, jeito, que, foi feito, o outro, mesmo processo, né, vamos, botar, a parte, ao contrário, deixa eu ver, agora, fica, tudo, enrolado, assim, para dentro, e, vai, colando, passando, assim, fica, no mesmo, nível, aqui, também, assim, sempre, assim, é uma garrafinha, aqui, a gente vê, ela, assim, é, cria, logo, uma ideia, né, para reaproveitar, pronto, aqui, vamos, vamos, cortar, cortei, e, aqui, vou, finalizar, não tem segredo, já, tá, tomando, um, formato, vamos, vamos, colocar, agora, eu, tenho, restinho, aqui, de pérola, de corda, vamos, colocar, aqui, fica, bem, bonitinho, ou, aqui, melhor, né, aqui, começa, de novo, a colagem, e, vamos, pérola, aqui, ó, aqui, ó, pronto, assim, ó, tá vendo, dá para ver, né, e, vai, passando, cola, o cordão, vai, seguindo, a corda, o cordão, né, vai, seguindo, o cordão, aqui, também, tudo, na cola, né, cola quente, ajuda, esses projetos, aqui, tá vendo, pronto, aqui, finaliza, aqui, vamos, finalizar, corto, e, ficou assim, tá vendo, todinho, agora, vim, a parte de cima, a parte de cima, vamos, também, colocar, esse resto, né, restante, que sobrou, cadê, deixa eu ver, esse restante, que sobrou, esse aqui, que é o mesmo de baixo, nós, vamos, fazer, também, uma colagem, aqui, só que aqui, a gente, vai começar, na parte de trás, da garrafa, na parte de trás, cola aqui, e, segue, também, o mesmo sistema, mesmo processo, rodeando, aqui, já é o ponto final, você passa, um pouco de cola, para fixar, e aperta um pouco, para que ela fique mais, colada, cortar, né, aqui, vamos, cortar, e, fixar, fixar, para que ela fique, colada, pronto, aqui, agora, vir, com o, deixa eu ver, se dá, o restante, que sobrou, não dá, não tem mais, aqui, tem mais, eu vou aproveitar, esses pedacinho, e vou colocar, aqui, né, aqui, começando, da parte de trás, eu vou colocar, esse pedacinho, assim, botar cola, botar cola, e vou, colando, aqui, também, é o ponto final, aqui, é o ponto final, pronto, aqui, agora, tenho que cortar, tenho que cortar, assim, pronto, ficou, assim, né, agora, vamos, botar mais, tirinha, umas tirinha, vamos botar mais duas, aqui, se vai dar, até o final, dá, pronto, vou cortar, esse pedaço, resto, restante, restante, férula, que eu tinha, e vamos, fazer, assim, aqui, começando, da parte de trás, colando, da parte de trás, começando, e vai, seguindo, e vai, seguindo, no mesmo, linhamento, assim, pronto, terminou, aqui, ponto final, tá vendo, ficou, assim, já, tá começando, a ficar bonitinho, bem, agora, vamos, fazer, uma decoração, uma decoração, na parte de cima, na parte de cima, eu tenho aqui, já, eu já tenho aqui, uns laços, que já estão prontos, né, já estão prontos, e vou, colocar, eu vou colocar, aqui em cima, né, mais ou menos, aqui, vou precisar, vamos precisar, também, de fita, né, essa fita, é resto de, de fita, que vem nas roupas, né, quando bota assim, para pendurar, a roupa, eu tiro, e reaproveito, aí, vamos passar aqui, vamos fazer assim, e aqui, cruzando, né, aqui, vai, um pinguinho, de cola, de um lado, e um pinguinho, do outro, para fixar, assim, fixar assim, fixar assim, fica na mediação da rosa, vamos colocar o laço, esse laço, eu fiz com um pedaço de renda, que tinha, de bico, esse laço, tinha um pedaço de bico, ajusto esse aqui, um pedaço assim, eu coloquei, uma parte, na outra, assim, tá, e com a agulha, vou fazer, fazer aqui, só para que vocês vejam, como eu fiz, eu coloquei, duas partes, né, aí eu coloquei uma assim, e coloquei a outra assim, né, no meio, é, olhando o meio, e aqui, com a agulha, com a agulha, eu, eu, segurei o ponto, e depois, fui, franzindo assim, tá vendo, assim, e puxo, e depois, passo a linha, e faz o laço, um lado, rodo, outra vez, e depois, firmo o ponto, tá vendo, assim, para que ele, dou um nó, para que ela fique, sustento, assim, assim, foi assim, que eu fiz, o laço, pronto, agora, vamos colocar, um pedacinho, de perla, que eu tenho aqui, cordão de perla, aqui, ó, tem um cordãozinho, de perla, eu vou cortar um pedaço, para colocar assim, aqui, deixa eu cortar aqui, pronto, aí, eu vou colar aqui, deixa eu colar, deixa eu colar, primeiro, um pedacinho de fita, né, essa fita aqui, que já era, para ter colocado, aqui, aqui, e, agora, vou colocar ela, também, assim, assim, fica preso assim, né, fica assim, vamos vir, vamos vir, com, com as rosas, eu tenho, rosas, que eu comprei, assim, também, mercado de, de, que vende, é, peças, coisas de, artesanato, vende, eu achei, bonitinho, interessante, e, eu, comprei, vou colocar, essas, três, rosinha, essas, três, rosinha, primeiro, vou colocar, a menor, lá em cima, menor, em cima, maior, aqui, embaixo, e, a outra, aqui, também, aqui, para segurar, assim, embaixo, também, vou colocar, vou colocar, também, vou colocar, esse, lacinho, vê, que, lacinho lindo, já, está, vai ser, outro, aqui, embaixo, embaixo, e, vou colocar, também, mais, flores, mais, três, flores, no caso, eu tenho, aqui, que, não foi, pintada, eu, deixei, para pintar, para que, vocês, não é, como, eu fiz, são, duas, eu, vou colocar, pequena, primeiro, aqui, aqui, e, as, outras, aqui, que, um, aqui, o, se você gosta do vídeo, Se inscreva no canal Comente, dê um like Participe para os amigos Para que nosso canal vá mais à frente Eu sou muito grata Só tenho a agradecer a todos vocês Os velhos e novos abonentes Por todo esse carinho que vocês têm por mim De se inscrever no meu canal De assistir De compartilhar Eu fico muito grata Muito gratificante Só tenho a agradecer A todos vocês Bem, aqui já está quase pronta a garrafa Aqui está muito tranquilo Vou cortar mais um pedacinho Para não ficar tão longa assim Mais ou menos aqui É uma garrafinha para decoração Aqui no caso Aqui no caso Você pode passar O pincel com cola Aqui, vou só mostrar Aqui, pincel com cola Aqui, bate assim E depois você vai pegar Aquele pozinho que eu falei a vocês Brilhoso E vai bater também Fica bem bonitinho Tudo brilhando Fica bem brilhoso Eu vou mostrar a vocês como eu tingi Acho que ainda vou usar Eu vou mostrar a vocês como eu tingi A rosa Porque essas duas Porque essas duas faltam fazer o tingimento Eu tenho aqui essa aquarela Antiga Eu vou buscar Eu tenho aqui essa aquarela E com um pouco de água Você molha o pincel Com um pouquinho de água E nessa E nessa Nesse aqui Esse rosa Aqui Eu bato um pouquinho assim Vou pegar um pouquinho de cores De cores, né E vou aqui E vou Bater devagarinho Assim, ó Tá vendo? A umidade do pincel Vai fazendo com que ela fique Rosinha Tá vendo? Assim Basta bater Fica assim Não precisa ser muito forte Pra não Não ficar muito pesada a cor, né Assim, ó Ficou assim Eu vou guardar aqui Vou guardar aqui Agora, gente Deixa eu passar também, né Pra aproveitar Passar logo Passar logo o brilho aqui Aproveitar que tá molhado Com a cola Pra passar o brilho Assim Batendo devagarinho Você vai conseguindo Que as florzinhas Fiquem brilhosas Tá vendo? O brilho Agora Vamos Vamos colocar Dar o ponto final, né No projeto Temos aqui Temos aqui Uma pérola Pérola não É um diamante De plástico De acrílico Eu vou colocar ele Também Se a pessoa quer, né Coloca Cola Aqui E depois Cola Assim Centraliza Assim Fica assim É um Um projeto Projeto É fácil Não é difícil Um projeto Não é difícil É fácil Fica muito lindo Porque assim Eu não sei se dá pra ver Mas é muito lindo Muito mimoso E temos mais Temos mais Fiz Fiz bastante Gente Tá aqui Ó E vários modelos Vários modelos Vários modelos De De Garrafinha Que ia pra o lixo Ia pra o lixo E agora está servindo Para decoração Espero que tenham gostado O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham amado Como eu amei fazer E se fizer Gostaria que compartilhasse Mandasse pra mim Um e-mail Ou comentasse No vídeo Eu ficaria muito feliz Sabe De saber que vocês Conseguiram fazer Essa ideia Eu sou grata A todos Por me assistir Por se inscrever Por compartilhar Por comentar E ativar o sininho Né E Sem palavras Um beijo pra vocês Fiquem todos com Deus Né E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau